E o foguetão não tem ré, é pra cima que se vai... E aí rapaziada, toma quem der, eu venho no aeroporto aqui, hein? Olha, olha, olha a galera aí, olha aí, olha só um vai viajar, vai ver a galera toda E eu que vai viajar, tá tranquilo, tranquilo, e a gente tá em fone Olha lá, tá vindo, hein? Ele tá taxiando, tá o quê? Tá taxiando Naquele ali que do Igor vai, né? É, onde é ele? 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 Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Isso é o quê? É, olha Olha os caras chamando aí, olha Rapaz, de longe parece que é pequeno, né? Chega perto é enorme, velho Olha lá, olha, olha A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é um Airbus A319, olha lá, um Airbus A319, caramba, velho, tá, tá brotando gente aí de dentro, hein? Cê tá vendo aí? E hoje o que dá esse jeito aí, meu irmão? É, 144 Eu acho que o motor não tá ligado demais, não Isso é porque fica saindo a pintura lá mesmo, né? Olha lá no fundo, ó Eu não vi que você sabendo que eu sou muitas vezes Mas olha lá meu irmão, no meu irmão Eu gosto de drink, mas eu estou här pelo menos omsas no meu lado É rapaziada, desceram aí Quase 200 pessoas aí Agora eu vou esperar A decolagem Imagina as pessoas que moram aqui Vem avião